Conto um conto apresenta De Nasser Timben A Mesa Servida Narração Marcelo Fávaro Naquela noite serena, eu estava envolvido no mistério do silêncio. Mesmo de tronco nu, o clima baixo não causava frio, porque a fumaça verde do relaxante aquecia os meus pulmões. Formava sorrisos espontâneos, sempre que soltasse fumo verde, que combinava com as cores da natureza, e sumia misteriosamente com o vento. Além de milagroso, aquele efeito detinha a autoridade de elevar a minha consciência, me oferecer um par de asas e voar com as águias, fazendo-me sentir leve no espaço e pousar em nuvens. Conhecer a lua e sua face iluminaram a minha. As sensações eram infinitas. Compreendi que o amor era real, a felicidade podia ser alcançada no nosso interior, e a prática do bem seria a melhor das ações para a humanidade. No percurso da minha ascensão mental, se passaram poucos minutos e a campainha tocou. Não fiquei surpreso porque eu já esperava por ela. A imperatriz, o amor da minha vida, a dona do meu coração, gestora do sangue que circula em minhas veias e me dá a vida. Sem excitações, apaguei o lume do meu relaxante e me conduzia à porta. Abri a maçaneta e recebi o som de sua voz encantadora me saudando. Boa noite, imperador. Confesso que me senti rei, elegido para a governação do reino do seu coração. O tom de sua voz era profundo e apaziguador. Deu-me a boa nova com o perfume de sua boca. E me disse que a noite seria diferente. Quando a porta da entrada ia se abrindo, mais espaço surgia para o meu campo de visão. Que era apaixonado por contemplar a entrada do volume e da elegância de seu corpo. Apreciava-me atenciosamente. Como se fosse o planeta girando em torno do sol. Esperava por uma palavra saindo daquela boca de ar fresco e perfumado. E me disse. É hoje que iremos. Redesse em meu pensamento as palavras proferidas por ela. É hoje que iremos. E não consegui decifrar a incógnita por si elaborada, mas, após perceber o seu olhar imoral, a franqueza da minha percepção deduzira que ela falara de algo que escuso dizer o nome. Visto que estava nítido do que se tratava. Imperatriz, temos a casa que nos aconchega. Ela é grande. A mesa da cozinha é convidativa. Por que não comemos nela? Contudo, ela se recusou a dar os ouvidos. Foi com um ar calmo e objetivo que me levou ao quarto. Segurou-me as nádegas para o ajuste das calças. E delicadamente vestiu o meu tronco. Convidando-me para sair naquela noite tranquila. Na qual as estrelas brilhantes ornamentavam o rosto do céu. E chegamos no local pretendido. O ar da recepcionista era cordial e discreto. Seu traje e postura adequada combinava com o ambiente. Saudações, meus caros. Em que posso ser útil? Boa noite, senhora. Tem mesas disponíveis? Temos. Escolha seguindo a lista que lhe apresento. Senhora. Por que do som estrondoso no teto? É o som das mesas dos ocupantes do primeiro piso. Escolhem as mesas de cima com o propósito de se sentirem eufóricos. Em consequência, comem com a excitação e abandam as mesas de tanto delírio. Ficaremos com a mesa 69. Houvera um segredo que contei a mim mesmo. Em toda a vida. Nunca tivera ido comer onde a Imperatriz decidira me levar. E confesso que a ousadia dela me deu o privilégio de sentir o prazer da juventude. Turbinei a mente com a criação de cenários ardentes de amor, pois a fumaça do relaxante ainda me aquecia os pulmões. E fertilizava o pensamento. Que imaginava a recepcionista passando a chave da mesa situada no fundo do corredor que, para lá chegar, devia passar pelas outras portas. Sentir o cheiro da comida. Sinal de que a refeição sabe bem e proporciona delírios de prazer. Na execução do primeiro passo, a Imperatriz vendou-me os olhos. Senti-me afogado num mar de escuridão. Eu só podia saber por onde marcar a caminhada se aguçassem os órgãos de sentidos. Foi um jogo de sedução que jamais esperei em toda a minha vida, porque, naquela escuridão absoluta em que a claridade era nula, o toque sensual que ela exercia sobre mim causava arrepios que adiçavam a elevação dos pelos. Aguçava meu olfato e podia sentir o cheiro do sabor da reveição na mesa 69. O gosto dos ocupantes da mesa, a temperatura corporal, o sabor do sal dos poros da pele, o prazer em dala prazer de sentir a penetração de um alimento quente dentro da sua boca. As escadas, além de longas, eram estreitas e magníficas. Cada passo, sentia como se os meus pés tivessem luz e iluminasse o caminho em direção à mesa, que, por sinal, a ornamentação seria de frutos afrodisíacos. Convidando o desejo da imperatriz a perfurar em mim seus caninos, que fariam jorrar meu sangue em pressão, um absoluto homicídio de prazer. Eu já ia preparando as sementes, aquecendo-as para lançá-las e florescer o fruto do nosso amor. Depois de tanta imaginação, finalmente subi o último degrau. Mesmo de olhos vendados, eu sentia que estava em frente à porta que abrigava no seu interior a mesa 69, que nela precisava comer de tanta água na boca. Antes que a refeição fosse servida, com suas mãos macias, me fez uma curta massagem relaxante no pescoço. Retirou o pano que vendava meus olhos e falou ao meu ouvido. Imperador, se bem-vindo à mesa servida. Eu vi. A surpresa aprontada exclusivamente para mim. A toalha de mesa estava com as estampas das declarações de amor das cartas que lhe escreveram ao longo de nossa relação. A surpresa, além de ser agradável, foi inesperada. A comida seria deliciosa por essa razão. O meu fruto proibido ficou ereto, exibindo com ousadia as veias que decalcavam a pele, que se exibiam com maior elevação quando ela retirou sensualmente seu casaco. E escondia o mundo maravilhoso de seu corpo decorado, com uma lingerie inspiradora como a noite e um batom vermelho como as rosas. Dentre as frutas servidas, eu escolhi trincar a maçã, penetrá-la com sede, lambê-la com a língua afiada de uma serpente, e decair o seu suco prazeroso em minha boca. Eu e ela, donos do nosso destino, vivendo num momento de lealdade, fruto de nossa escolha, que sabe a bem ao invés do mal, a doce ao invés do amargo. Enfie fundo, rasgue essa fruta, me chama de... Era sua voz prazerosamente falando. O sentimento era misto, porque eu via a toalha de mesa com as declarações, e dentre o jogo de talheres, também via a faca afiada que ela segurava enquanto cavalgava em mim com a ponta na minha garganta, ameaçando-me de ferimentos leves se o ritmo reduzisse. Não agradecíamos somente pelo prazer da refeição. Agradecíamos também pela oportunidade de fazer o excelente uso dos nossos corpos. Nós agradecíamos de Deus ter-nos concedido a graça de um corpo com saúde, o nariz para cheirar, a boca para beijar, os poros da pele para suar naquela noite de fartura e poesia. Imperador, assassine a ciência, viole as leis da física, coma essa fruta enquanto os nossos corpos flutuam. Retribuí dizendo, Imperatriz, a sua alma é repleta de luz radiante. É suave como os raios que atravessam os buracos das nuvens. A tua alma é a luz que todo o espelho prazerosamente gosta de refletir. Ela clareia a sua pele, esbranquiça seus dentes e abrilhanta seus olhos. Após de endurecida, a banana murchara na maçã quente e molhada. Os corpos se estremeceram pelo prazer jamais sentido em nossas vidas. Com jeito, pousou a sua cabeça de fada em meu peito. e brincamos, mel, doce, morango, uva, louca, louco, puta, cachorro. entrelaçávamos as palavras carinhosas, sorriamos, formávamos desenhos imaginários com a fumaça do incenso. E dormimos. Nasser Shembeni, direto de Moçambique, para o Conto um Conto. Obrigado.